Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus livros lidos de fevereiro, que tem dois livros físicos, dois emprestados e duas... Começando pelas HQs, esse mês eu comecei a ler as séries de Doctor Who que tem, que tem basicamente de todos os Doctors, e eu comecei pelo décimo Doctor. Eu não sei porquê, mas eu comecei por ele e aí agora eu tô indo. Eu já tô atualmente na quarta HQ, mas no mês de fevereiro eu li a primeira e a segunda. E meu Deus do céu, que HQ linda. O ponto positivo é que é Doctor Who, é maravilhoso, é bonito e não tem nenhum ponto negativo. Então é isso. E se você gosta é só procurar na internet porque tem, porque aqui no Brasil não tá chegando. Essas foram as duas HQs que eu li e eu também li dois livros emprestados que foram os dois próximos vídeos de venturas em série. Eu li, então, A Serraria Baixo Astral e O Inferno no Colégio Interno. Eu estou amando desventuras em série. Sério, é incrível. Porque cada livro que se passa, o livro tá ficando mais sério, tá meio que se tornando mais maduro, digamos assim. E o melhor desenvolvimento de personagem é o da Sunny, porque a cada livro ela vai se tornando mais adulta, digamos assim, no sentido de que ela tá crescendo. Eu não sei outra palavra pra dizer que ela tá deixando de ser bebê. E esse quinto livro, ele tem um plot twist muito grande na história da série que, pelo que eu já entendi, é um marco do que vai acontecer nos próximos livros. Porque aparecem novos personagens que vão ser corriqueiros, que vão ser meio que coadjuvantes, digamos assim. E os dois livros físicos que eu tinha lido, como eu comentei, foram esses dois aqui. O primeiro deles é o Cidade de Selvagens, que a premissa é muito legal. O lado positivo dele é essa, de que realmente a premissa é muito legal. Mas o lado negativo é que a autora, ela não soube desenvolver essa história. Ela pega toda a história que é maravilhosa, que ela podia ter se desenvolvido de uma forma incrível, e ela simplesmente cagou tudo. Porque não pesquisou direito, ela fala um monte de bobagem, e acaba que ela queria falar de muita coisa e não falou de nada. Então, se você gostar de livros mais superficiais, desses que você não precisa pensar muito, e uns livros até mais, não vou dizer infantis, mas uns livros mais simples, você provavelmente vai gostar dessa história, porque realmente a história é muito legal. Mas ela só não soube desenvolver isso muito bem. Eu escrevi um post lá no blog falando só sobre esse livro, sobre tudo que eu achei e sobre tudo mais. Então, se você quiser saber mais, é só ler lá no blog. E o outro livro que eu li esse mês também foi As Crônicas de Marte, que são vários contos escolhidos pelo George R. R. Martin. E, logicamente, todos os contos se passam em Marte. E é muito legal, porque no começo ele dá uma mega aula de história falando sobre o como que era você imaginar viver em Marte, lá nos anos, sei lá, 70, quando eles não tinham muito uma confirmação do que era em Marte, ou do que tinha em Marte. Porque até então, ninguém tinha ido pra lá, ou ninguém tinha mandado uma sonda pra descobrir como é que era. Então, as pessoas tinham uma criatividade muito absurda e muito louca. E alguns autores desse livro, eles se apropriam dessa, digamos, criatividade que existia lá antigamente, pra criar umas paradas mega-mirabolantes. Se você gosta de ficção científica, esse é o lado positivo, porque é muito bom. É um mega prato gigantesco, cheio de ficção científica. E tem vários contos incríveis e maravilhosos, que eu queria muito que virasse em filme ou uma série, talvez. E o lado negativo é que alguns contos, como sempre, num livro de contos, sempre vai ter aquele conto que não é muito bom. Mas nesse livro aqui, eu não gostei de uns dois contos, confesso. Então, esse é o lado negativo. E também alguns contos, eles se estendem demais. Então é isso, esse mês eu não consegui ler muito, porque foi, né, muito corrido. Esse mês eu não consegui ler muito, por conta do carnaval, foi tudo muito corrido. Eu mal tive tempo de respirar. Então, essas são apenas as coisas que eu estive lendo. Talvez no mês que vem, eu fale um pouco mais sobre outras coisas, tipo filmes, tipo séries, tipo jogos, música, não sei. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem, mais que eu comente aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Me diga quais livros vocês estão lendo, quais vocês leram no mês passado. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.